Olá, queridos irmãos! Aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida nova para a gente responder hoje? Dúvida na tela! Vi um vídeo desses curtinhos que tem agora, que mostrava que o texto da mulher virtuosa, que está escrito lá em Provérbios, foi escrito pela mãe do rei Lemuel e não por Salomão. Isso é verdade? E ainda diz que a mulher virtuosa não existiu como uma pessoa de verdade. Isso também está correto? Muito obrigado, querida irmã! Esse texto é interessante e eu vou explicar tudo a respeito da mulher virtuosa hoje. A gente vai entender em detalhes. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então, vamos lá! Texto na tela, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Provérbio muito conhecido que diz Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede, é muito mais do que o valor de finas joias. Texto lindo da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto, ou para o texto completo do livro de Provérbios, muita gente acha que esse livro foi escrito somente pelo rei Salomão. Só que isso não é correto. São vários escritores. Aliás, eu vou deixar para você no final desse estudo um vídeo, explicando toda a autoria de Provérbios em detalhes, porque eu não quero entrar nessa parte aqui dentro desse estudo, para a gente não misturar as coisas. Mas são diversos autores sendo citados ali em Provérbios. Sendo que o rei Salomão é aquele que tem mais Provérbios de sabedoria dentro dessa maravilhosa coletânea que o Senhor Deus fez chegar até nós. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 31, o texto vai revelar para a gente um trecho onde nós temos uma mãe, uma mãe de um rei chamado Lemuel. E esse rei Lemuel, já adiantando para você, ele é desconhecido para a gente dentro das histórias dos reis da Bíblia Sagrada. Então pode ser um rei de outra nação, ou pode ser, inclusive, algum apelido, ou a forma como algum rei da Bíblia era chamado, mas a gente não tem registrado. Isso a gente não tem como saber. O que a gente sabe é que essa mãe traz para o rei Lemuel alguns conselhos importantíssimos de sabedoria, que são citados ali por esse rei. Ele mesmo escreve os conselhos que a sua mãe deu para ele. Observe em Provérbios 31, versículo 1, onde nos explica essa realidade. Então observe que ele transcreve aqui ensinos importantes da sua mãe. Esses conselhos da mãe do rei Lemuel vão sendo transcritos ali, ele vai relembrando e escrevendo até Provérbios 31, versículo 9. O problema vai surgir para a gente a partir do versículo de número 10, que passa, então, a falar dessa mulher virtuosa, como nós já lemos no início e eu relembro agora. Provérbios 31, 10, que traz para a gente, então, o tema e a explicação sobre essa mulher virtuosa. Esse trecho da mulher virtuosa, ele vai, aqui desse versículo 10, andando até o versículo de número 31, onde se finaliza o livro de Provérbios. Agora, todos esses conselhos desse capítulo todo, teria sido também dado pela mãe do rei Lemuel? Ou seja, o trecho que fala da mulher virtuosa é também de autoria de Lemuel citando a sua mãe? Muitas pessoas vão achar que sim. E você encontra muitos vídeos, inclusive como a irmã da nossa pergunta, aqueles videozinhos curtos falando sobre essa questão, que foi sim conselhos e muitas outras informações. Mas será verdadeira essa interpretação? Eu vou dizer para você que eu discordo dela, vou explicar por quê, e também nós vamos ver se essa mulher virtuosa foi uma pessoa de verdade, ok? Se foi um personagem real. Então, fique comigo até o final do estudo para que você possa aprender todas essas questões que vão aprofundar e melhorar o seu entendimento do livro de Provérbios. Vamos começar, então, explicando quem foi que escreveu esse trecho da mulher virtuosa. Eu gosto de lembrar para você que nós temos vídeo novo aqui no canal sempre de segunda a sexta, às 15 horas, ok? Marca aí na sua agenda e eu peço a você, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça parte da comunidade. São vídeos para você aprender cada vez mais da palavra de Deus, tudo gratuito aqui pelo YouTube. E para quem quer ir mais profundo, estão abertas as vagas do nosso curso, conheça sua Bíblia de Capacapa, primeiro link fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Bom, na minha opinião, esse trecho que fala da mulher virtuosa não é uma continuação dos conselhos da mãe de Lemuel. E eu vou te explicar o racional por trás disso. Por trás disso. Eu vou te explicar por que que eu tenho esta opinião. Apesar de, na tradução para o português, parecer um tipo de continuidade entre o versículo 9, que termina os conselhos ali, e o versículo 10, que passa a falar da mulher virtuosa, mesmo que haja ali uma mudança de assunto, a gente observa que sai de conselhos propriamente ditos, e vai para uma citação explicando como que é a vida de uma mulher virtuosa. Quando você observa o trecho na língua hebraica, existe uma grande diferenciação, e importante diferenciação, nesses versos, que pode ser ou pode ter sido utilizada pelo que fez a coletânea, pelas pessoas ou pessoa que fez a coletânea de provérbios, para indicar ali uma quebra, uma mudança ali de autoria. Existe uma mudança bastante brusca, não somente no tema que está sendo tratado, como também no estilo do versículo 9 para o versículo 10. Algo que parece, então, desfocar bastante de uma continuidade dos conselhos da mãe de Lemuel. Mas não é só isso. O ponto principal vem agora. O texto que fala sobre a mulher virtuosa, ele está escrito para a gente ali na forma de um acróstico. Só que esse acróstico, a gente não consegue perceber na língua portuguesa, ok? Na tradução, somente na língua hebraica. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero explicar para você o que é um acróstico. O acróstico, ele é uma composição que começa cada trecho de um verso com uma letra inicial que, na vertical, forma uma palavra ou citação. Presbítero, não entendi nada. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só, eu ganhei este acróstico aqui no dia dos pais da minha filha. Então, olha só que na vertical você tem o meu nome, ok? E com o inicial de cada letra do meu nome, ela escreveu uma palavra. Amável, novo, dedicado, respeitador, elegante. Então, o livro de provérbios ali na mulher virtuosa é assim. Cada parte, cada verso começa com uma letra. Mas qual letra que é o indicativo ali de cada verso, o início de cada verso? Nesse caso ali do texto da mulher virtuosa, são as letras do alfabeto hebraico. Sim, exatamente. Ali do verso 10 do provérbio 31 até o final dele, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, montando então assim um acróstico. Cada verso começa com uma delas, formando então uma poesia a respeito da mulher virtuosa. Olha só que interessante, né? Essa forma poética de trazer ali o final do livro de provérbios. Essa quebra repentina de estilo parece indicar pra gente que nós não temos a mesma autoria de Lemuel, citando ali no trecho A Sua Mãe. As duas seções ali, de 1 a 9, e depois de 10 a 31, são muito diferentes uma da outra, em estilo e no assunto. O que parece indicar ali que o autor da coletânea de provérbios, que coletou tudo isso e montou, ele tinha a intenção de demonstrar de fato que ali era uma outra coisa. Se esse pensamento que eu estou expondo pra vocês estiver correto, então o trecho que fala a respeito da mulher virtuosa seria pra gente aqui hoje, que temos esse conteúdo em mãos, de uma autoria desconhecida, possivelmente de algum sábio que nós não conhecemos, que não é citado. Essa parece ser a melhor interpretação a respeito desse trecho. E você? O que você acha disso? Você concorda ou você acha que de fato a gente consegue encaixar esse texto como sendo Conselhos da Mãe de Lemuel? Mas não é só isso. A nossa irmã na pergunta, pergunta pra gente se a mulher virtuosa realmente existiu. Será que foi uma mulher de fato? Vamos analisar essa questão. Sobre essa mulher virtuosa ser um personagem real, não. Ela não é uma personagem real. E eu vou explicar em que sentido isso. Ela não é uma pessoa específica sendo citada ali. Então preste bem atenção. A gente tem na Bíblia personagens reais sendo citados. Por exemplo, você tem lá a Maria Mãe de Jesus, você tem a Ruth, você tem a Sarah, você tem diversas mulheres de fato que existiram e são citadas nominalmente como personagem real. Mas essa mulher virtuosa, ela é uma inspiração de vida possível para toda mulher de Deus. Ela não é uma personagem colocada ali de forma real pra gente, como as outras que são citadas na Bíblia. Sendo assim, nós certamente tivemos o quê? Um número incontável dessas mulheres de Deus que reuniram essas louváveis características. Nesse sentido, foram sim mulheres que foram reais. e possivelmente foram inspiração juntamente com a inspiração do Espírito Santo para que o autor escrevesse esse trecho. Mas não estava falando de uma mulher específica que existiu ali naquele tempo. Pelo menos o trecho ali não nos dá essa informação. Mas que pode ter havido inspirações? Isso sim. O sábio que compôs esse acróstico certamente teve inspirações observáveis de várias mulheres ali do seu tempo que reuniam essas louváveis características e que também, então, nesse caso, o ajudaram a transcrever um modelo de ação de sabedoria de uma mulher que é virtuosa diante de Deus e também diante de toda a sociedade. Claro, soma-se a tudo isso a inspiração que vem do próprio Deus. Será que o sábio se inspirou, por exemplo, na sua mãe? Ou, quem sabe, na sua avó? Ou, quem sabe, na sua esposa? São inspirações muito possíveis que podem ter ajudado ele a compor todo esse acróstico lindo que a gente tem em mãos. Só que são informações apenas hipotéticas que nós não temos como trazer de forma detalhada. O que nós temos, de fato, é que, na minha opinião, nós temos ali uma quebra de estilo que indica uma outra autoria que fecha o livro através desse lindo acróstico poético de uma mulher de Deus abençoada que faz ali acontecer dentro da sociedade porque ela é virtuosa e sábia. Bom, fecho por aqui o estudo. Lembrando que tem link aqui na descrição, ou melhor, no primeiro comentário fixado do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Agora, vamos avançar um pouquinho mais o conhecimento? Não foi Salomão quem escreveu Provérbios. Eu vou te explicar tudo em detalhes sobre os autores, quem escreveu, tudo para você aprender sobre esse livro maravilhoso de sabedoria. Tudo nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus. Eu vou te explicar o próximo vídeo. Fica com Jesus. Obrigado.